Essa daqui é a história de um menino feliz Era uma criança feliz Trabalhava em uma assistência técnica Quando de repente os seus amigos lhe chamaram Para criar um canal E ele topou a ideia E foi subindo degrau por degrau Foi ganhando inscritos Foi ganhando seguidores em seu Instagram E seu Instagram foi subindo, subindo A cada degrau ele ganhava mais seguidores E mais Quando de repente ele tropeçou E tomou um strike Em seu Youtube E jogou as pedras para cima E ficou 7 dias sem postar vídeo No seu Youtube, mas manteve Ativo em seu Instagram E seu Instagram foi subindo E ele foi batendo 1 milhão de seguidores Foi batendo 1 milhão e meio de seguidores Foi batendo 2 milhão, quando de repente Ele caiu, e o Instagram dele caiu E travou Ele tomou uma denúncia E quando de repente ele se recuperou E ele acordou para a vida E foi postando foto E foi interagindo com o Plu Quando de repente ele bateu 2 milhões e 200 mil seguidores E suas fotos bombavam Eram 80 mil likes em cada foto Ele era um digital influencer Muito influencer E seus likes, seus likes eram muito altos Seus comentários passavam Dos 3 mil comentários por foto Seus stories passavam dos 300 mil visualizações Ele era um dos maiores digital influencers Que tinha na minha cidade Quando de repente o Instagram resolve Desativar a sua conta Sai daqui E ele perde todos Seus seguidores, seus inscritos, seus likes Perde tudo E sua conta foi desativada Já era E ele perde todo mundo Que você tinha Rapaziada, mano Seja bem-vindo, mano A mais um vídeo hoje E gente Eu sou o Léo da Hornet E eu acabei de perder uma conta no Instagram Com dois Muleques de ouro Estava caindo aí Mano Eu acabei, mano De perder uma conta no Instagram Rapaziada De 2 milhão e 200 mil seguidores Ela Simplesmente foi desativada Não sei porquê Não sei o que aconteceu Fiquei triste ontem à noite Essa notícia, rapaziada Que eu recebi Foi ontem à noite Estava aqui em casa com meus amigos Estava jogando no War Que conseguiu ver alguns stories também Que eu postei ontem no Instagram Eu tinha postado lá Estava brincando com meus amigos aqui em casa E do nada minha mãe me liga Falando que eu perdi o Instagram Que ela foi tentar me marcar no negócio E não me achava Aí daqui a pouco meus amigos tudo me ligou E mano, de verdade Eu não tô nem acreditando, mano Eu não consegui nem ficar triste Porque eu acho que o Instagram não pode fazer isso com uma pessoa Tá ligado? É uma rede social Que você, tipo, se dedica a sua vida ali na plataforma Que eles não podem excluir a sua conta, assim, mano Com todas as suas fotos E com todas as pessoas que te acompanham Desse jeito, tá ligado? Vou mostrar pra vocês O jeito que tá aparecendo aqui no meu Instagram Eu sei Nossa, que legal! Mano, eu sei que tem, tipo, muito fã clube, mano De verdade Muitas pessoas que gostam de mim Que estão sem entender, tá ligado? Então, velho De verdade mesmo Eu tô tão chateado com a plataforma Instagram De verdade mesmo Eu tô muito chateado Porque não é só eu, tá ligado? Eu tenho... As pessoas que me acompanham É da hora, tá ligado? Só que... Mas, mano, ó Como que eu posso falar, rapaziada? Eu tô chateado, mano Porque eu não quero nem mais postar foto Postar story De verdade Eu queria tanto, tipo Já até abandonar o Instagram, mano De tão chateado que eu fiquei Porque eu não quero ficar correndo atrás De, tipo, de uma conta Que os caras podem fazer isso de novo E eu perder tudo, tá ligado? Igual no YouTube, mano Eu quero, tipo... Mano, eu fiquei com vontade até De postar os stories só no YouTube, tá ligado? Eu centralizar toda a minha vivência Do meu dia a dia Aqui no canal do YouTube Porque o Instagram é legal Porque você já grava stories Já posta E o povo que te acompanha mais Já fica interagindo com você por ali, tá ligado? Só que, mano Perdi tudo Ó, rapaziada Ai, meu Deus do céu Agora são... 4h26 Vou clicar aqui no meu Instagram, rapaziada Só pra vocês verem o que acontece Ó, vou apertar aqui, ó Aqui, ó Tá logado o Instagram da minha mãe E aqui é o Leo Ruiz YT Que é o meu Instagram, rapaziada Já nessa plataforma aqui Já não tá... Não tá mais funcionando Eu coloco Entrar, ó Vou apertar aqui Continuar como o Leonardo Ruiz Continuar Porque o meu já é logado Com o meu Facebook Eu abro aqui o Facebook Ele vai logar Continuando com o Leonardo, ó Mano Aí ele entra aqui na parte da senha Aí ele fala aqui, ó Se o Leonardo Ruiz YT É sua conta do Instagram Você pode entrar Se não Você pode criar uma nova conta Então, mano Você clica aqui, ó Entrar E, velho Ele não entra Não é, né? Tipo... Tipo um loop infinito, né? Tipo ele... Mano, eu tento fazer isso aqui, ó Eu vou fazer de novo Gravando a tela Mano, vocês estão vendo aqui A tela de início do meu celular Clicando aqui no Instagram Aí, ó De novo eu entro nessa parte do Instagram Vou entrar Coloco aqui em continuar Continuo Instagram Facebook Continuar como o Leonardo Aí, ó Ele dá uma opção de eu criar uma nova conta Ou entrar na conta do Léo Ruiz YT Que é minha conta Eu coloco entrar E não vai, mano Ele... Tipo ele finge que nem... Nem cliquei Então, mano Eu não sei o que aconteceu De verdade mesmo O... O Instagram simplesmente Ele bloqueou a minha conta De uma tal maneira que Eu não entendi, mano De verdade mesmo Eu não entendi o porquê Até porque, mano Eu não posto nada demais lá Eu, tipo Crio conteúdo pra plataforma Tá ligado? Crio entretenimento As pessoas gostam Interagem Dão risada Tipo, mano Eu não fiz nada de errado Eu nunca fiz nada Tá ligado? Então Eu achei mó chato Porque Você se dedica pra caramba Pra construir alguma coisa Na plataforma Você posta foto legal Tipo, esse é o dia a dia Eu gosto do Instagram Porque é muito na hora Tá ligado? Você faz um bagulho E já posta Já tá ali As pessoas que te acompanham Mais de perto Já tá te vendo Mas, mano Fiquei chateado com essa parada De... Do nada Do nada Tipo, o cara fala assim A cena não vai ter Mas já era Aperta o botãozinho Do desliga E desligou Meu Instagram Meu amigo O que você tem a dizer, mano? Onde eu ainda estava jogando Cara, tipo assim Se fosse eu Eu ia ficar muito chateado também Porque, tipo assim O Instagram Ele é como se fosse uma plantação Mano, você demora tanto Pra cultivar Pra plantar Pra na hora que sua árvore crescer Alguém chegar e cortar Tá ligado? Foi o que aconteceu com você Mano, 2 milhão e 200 mil É muita coisa É muita gente, mano E foi muitos anos Você cultivando também Pra chegar ali Mano, foi no começo Pra do nada Onde chegar e cortar Falar, toma Mano, eu não tinha nem canal no YouTube Quando eu tinha meu Instagram Era o maior pessoal meu E eu já postava Mano, tem foto no meu Instagram De quando eu era emo Tinha cabelo grande Eu lembro, cabelo grande Tipo, mano É muito tempo que eu tenho O Instagram, tá ligado? Agora foi Mano, foi chato O que eles fizeram Sério, de verdade De todo meu coração Eu nunca criei uma conta No TikTok Porque eu fiquei assim Ah, mano TikTok é o bagulho Mais da dança Não é tanto a sua vida Tá ligado? É um bagulhozinho Mais diferente Eu falei Não vou me dedicar tanto Ao TikTok Porque eu gosto muito do Instagram Mas dá até raiva, viado Mano, sem lugar No meu TikTok Eu tenho 100 mil seguidores Mas eu não posto coisa lá Tipo, as pessoas que sabem Que eu tenho Me seguem Esperando que eu vou postar E, mano Eu fico pensando Eu deveria ter postado lá Porque o Instagram Chega aí Pra dar uma pacada Nas minhas costas Desse jeito Bocó Oi, tudo bem? Ontem a gente estava Jogando War O que aconteceu? Ganhei Ah, ganhou os dentes Sai daí Isso, é fofo Ei Estou vendo o meu Instagram Aqui, dali Ah, sai fofo Mano, ontem eu até Quando ele estava Jogando War Que eu posto Até eu resolver Essa parada Do meu Instagram É... Tipo, voltar ao normal Não sei se ele vai voltar Vou tentar correr atrás disso Mas eu não sei Nenhum suporte Que o Instagram tem O Instagram não dá Suporte nenhum pra gente Ele simplesmente Bloqueia e se lasca Tá ligado? Então, não curti muito Essa parada Então, eu vou criar outro E essas pessoas Que gostam muito de mim Já vai estar me seguindo Nesse novo E se um dia O meu antigo Voltar Eu vou ter dois Porque vai que um dia Aconteça isso de novo Tá ligado? Ou com o novo Ou com o antigo Aí pelo menos Eu vou ter outro Já pra sempre Manter vocês informados Então, eu vou fazer isso agora Vou clicar aqui, ó No Instagram Já vou clicar aqui, ó Em criar nova conta Ah, mano Olha Vai chegar até a ser chato, mano Bom, rapaziada Tô tentando aqui E parece que as minhas Confirmações de e-mail E até de celular É... Tá batendo que eu já tenho Uma conta, tá ligado? Então, se eu quisesse Criar um novo Instagram Eu teria que criar outro e-mail E comprar outro, tipo Não, não, não Nem, nem Espera Não, eu quero esperar Só que Tipo, é mó zoado, tá ligado? Não tá dando nem certo Eu nem sei o que você tá sentindo Ó, ô Thiago Entra no seu Instagram agora Pesquisa Pesquisa o meu nome Hoje cedo eu fui pesquisar Léo, eu vi uns moleque Ó, o Instagram do Léo Parragrada Falei, ó Os caras já devem estar Logo cedo trolando, né? Aí pesquisei ele, Léo Apareceu Cliquei e tal Ah, já não aparece mais, ó Léo Léo Usar não é encontrado Léo Ruiz Mas não é você esse, ó Ó, Léo Ruiz É tudo Não tem Coloca lá, coloca Eu tirei uma foto Tirei uma print Tirei um print? Gente, ó o jeito que tava seu Instagram De manhã Aqui, ó Pra você ver que não é mentira Ó, ó Ó o nome Usuário do Instagram Tava assim, ó Nossa, velho Os caras deletou meu Instagram Deletou Aí você clicava Parecia tipo Só tinha bagulho de fã clube Tipo, como se Não que o fã clube hackeou, entendeu? Mas como Você tivesse repostado os bagulhos do fã clube Tipo, não é Não tava o fã clube Tipo, reposte de fã clube Entendi Léo, Thi, Reis, não sei o que Renato Garcia Entendi Então, pareceu isso, viu? Do nada Eu falei, uxi Ó, a minha mãe ontem me mandou também, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui, ó É o meu Que o Dani, ontem Quando tava jogando o War com a gente, ó Ele mandou esse aqui Do celular Samsung Aí apareceu que ele tava Nos Meus Melhores Amigos E apareceu Quanto seguidor eu tinha Só que tava o usuário do Instagram também E não tinha mais nenhum Store Aí Tem esse aqui também Que é do De outro De outro iPhone Aí é o jeito que aparece Leonardo Ruiz Leonardo Ruiz Usuário do Instagram Isso, isso Desse jeito que apareceu Mano Tipo, eu não tô entendendo, véi Será que foi o Instagram que excluiu mesmo? O Instagram que Nossa, véi Aí, ó Tipo, tem até um Sun Club, tá ligado? Que eles ficam Ó, o povo já postando Coisas sobre Sabe aqueles detetives do Instagram? Que fica coisa É, ó É, que aconteceu Tal, mano Um monte, um monte, um monte É legal, né, mano? Dá uma averiguada no seu Instagram aí Não tem nada aqui Ô, entra, tipo Acha alguma coisa Se alguém tá falando de mim? Tipo, se preocupando Vamos, sempre tem Tipo, será que alguém liga pra mim? Às vezes ninguém já tá ligando E eu tô ligando demais Ó Olha aqui, rapaziada É um fã clube meu Postando coisa Tipo Que eu não tenho mais isso A gente perdeu o Instagram Tipo Ó, rapaziada É por esses motivos Que eu tô gravando esse vídeo de hoje Porque tem muita gente Perguntando se eu tô bem, ó Tipo Tá ligado? É mó chato Porque muita gente fica preocupada Tô coronado Tinha preocupada Eles não sabem o que tá acontecendo Não sabem o que tá acontecendo E tem gente que me acompanha mais no Instagram Do que no YouTube, tá ligado? Só que eu fiquei pensando uma coisa Eu quero De verdade mesmo Postar mais Instagram agora no YouTube Do que no Instagram É legal no YouTube, né? Ah, mano É mais legal Aí o YouTube não fica Nossa Obrigado, eu tô No YouTube Dá tipo 259, 300 mil views Não, e o store, rapaziada Sabe por que eu gosto? Dura uma semana Não deu um dia Uma semana, sete dias Então tipo assim Você posta um store, mano Você pode lotar de store E a pessoa vai vendo, tá ligado? É tipo viver um daily vlog Você quer ganhar 20 mil seguidores no YouTube Postando historinha no YouTube É, só store E aí É legal, mano Tipo E tem gente que não sabe Então, gente Se você está assistindo o vídeo Mano, fica acompanhando até os stores do YouTube Que eu quero postar bastante coisa Que eu posto no Insta E eu vou postar aí pra vocês agora Mano, é mais no meu dia a dia, tá ligado? Vou começar a fazer do YouTube uma plataforma É, mano Sabe aquele, a parte de comunidade Onde você posta foto? Aham Vou postar foto Você não posta lá? Não, eu posto Mas eu posto mais frequentemente no Instagram Entendi Agora eu vou usar tipo o YouTube Como a plataforma principal de tudo É, legal, mano Eu posto a foto lá E vou postar store no YouTube E tudo lá E se lasca essa porra de Instagram, caralho Mano, eu vou tentar aqui, ó Criar Um Instagram E já que eu volto, rapaziada Ó, chegou mal curioso O que aconteceu? Que você dorme tarde e todo mundo é curioso Aí, tô criando uma outra agora Tentando agora Eu vou te mostrar Você viu o jeito que tava meu Insta? Nossa, por causa disso? É, nude Nude Desse tamanzinho Perdi Porque Mano, não tem muita explicação Eu já tava levando um monte de ban Sabe? Dos stores Você até recebeu? O Gui recebeu Você recebeu O Renato também recebeu Mas o meu é por causa do Com a mãe, né? Na barriga? Mano, aí tipo A gente tava já recebendo vários bandos Dos stores Tipo, falando Ah, eu acho que é Negro Viado Esse bagulho, tá ligado? É símbolo de ódio Não pode, tá ligado? E a gente tem o costume De chamar um De negro O Teco fala Ei? E aí, negro? O Teco chega e fala E aí, negro? Mano, só que a gente é tudo Amigo, tá ligado? É uma forma carinhosa De a gente chamar um Se tratar, tá ligado? E o Instagram Peraí, gente Deixa eu falar um negócio aí Você viu o teto do carro do Thiago? Por quê? Você não viu? Não Não viu não? Não No furinho? É meu nome Agora volta, agora volta Agora volta Não, não, não Não, não Eu já mostrei Mas tá bom, gente Eu vou tentar criar essa É por isso que você perde o Instagram Ai, mano Eu vou tentar criar uma conta Que se der certo Eu mostro pra vocês qual é Vai que der Eu vou fazer um arrastão pra cima Obrigado Eu vou postar uma foto no feed com você Segue ele aí Aqui, ó Bem-vindo Mano, olha o meu nome aqui Léo Ruiz 80 Por que 80? Sei lá Eu vou mudar esse perfil Rapaziada Seguinte Eu vou atualizar esse perfil aqui Não vai ser esse nome aqui, tá ligado? Vou deixar aí no primeiro link na descrição do vídeo O meu novo Instagram Se eu conseguir arrumar tudo aqui Já vai estar lá O primeiro link na descrição do vídeo O meu novo Instagram Vai lá, me segue Se você quer acompanhar todas as coisas que estão acontecendo por aí Eu vou informando se meu outro Instagram vai dar certo por lá Qualquer coisa eu venho aqui no YouTube e gravo outro vídeo pra vocês Se vocês preferirem Mas é isso, mano Novo Instagram criado Você vai me ajudar a crescer esse Instagram aqui? Pra ter vários seguidores? Vamos ver a sua força no YouTube Vamos ver quantas pessoas... Não, não, é isso Eu quero saber quantas pessoas vão me seguir aqui também Mano, vai lá, me segue Meu novo Instagram O outro vai demorar Se for num ban Tomara que volte E vamos ver se vai voltar também Mano, então é isso É, Instagram criado Eu vou postar foto, postar story Vou arrumar tudo aqui As paradas todas E é isso, mano Não tô seguindo ninguém Não tem ninguém O ruim é que não aparece nem que eu tô zero, ó Não aparece zero Pior Mas é porque você não finalizou seu Instagram Você tem que postar uma foto Ah, mentira O que aconteceu isso aqui com o Instagram também, mano? Mentira, o quê? Tô aqui, ó Tá zero, ó Ah, o que? Mano, eu vou penalizar de arrumar o Instagram aqui Então no primeiro link na descrição já vai estar o nosso canal Vou ver o Instagram pra vocês E tomara que o meu Instagram, mano Principal volte, tá ligado? Porque, de verdade Ali tem minha vida inteira Então, mano Vou deixar o meu vídeo pra que você gostou desse vídeo Deixa o like Se você gostou da transparência De verdade Que tudo que eu vivo eu mostro pra vocês E é isso, mano Esse dia é de ontem E hoje foi meio Botocosinho Mas tá top demais Vida que segue Né Não é uma coisa dessa que vai acabar com o nosso dia Que a vida é muito melhor que as redes sociais Não é verdade? Então é isso, mano É nóis Valeu, falou aí Tchau 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 Tchau